Eu me recuso a acreditar que uma 300 e uma 400 zero quilômetro vai entregar o prazer de tu pilotar uma 4 cilindros dela. Não vai entregar, cara. Isso aqui é um produto completamente diferente. Tem sua idade, tem sua idade, né? Tu vai ter que se preocupar um pouco mais com a manutenção. Ela só é uma moto zero, mas, cara, eu acho que esse é o prazer que ela entrega, a tocada da moto compensa. Rapaziada, mais um videozão começando no canal da Soul Riders. Lembram da XJ6 do último vídeo, que inclusive é essa que eu estou pilotando? Não comentei nada com vocês, mas nós compramos a moto, galera. Pois é, compramos uma Yamaha XJ6 com 10 anos de uso. E agora, Felipe, o que vocês vão fazer com uma moto com 10 anos de uso? Quais são os riscos? Vale a pena? Não vale a pena? Pois é, rapaziada, fica no vídeo e vamos bater um papo melhor sobre isso. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Riders, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E sem muita demora, bora para o vídeo, rapaziada. Bora acelerar a XJ6F e bora bater um papo com vocês sobre a motoca. Eu ia para lá, mas eu acho que eu vou para lá, porque se a gente for para lá, a gente consegue pegar uma rodovia Interpraias. E lá na Interpraias é legal para a gente sentir a motoca, né, cara? Tem umas curvinhas legais, eu estou bem empolgado com essa moto. Estou querendo... Caraca, eu acho que a minha empolgação foi por água abaixo com essa BR parada aí. Meu senhor, mas isso não vai impedir o nosso rolé. E não vai impedir também a minha animação. Então, bora rodar. Era só um carro ali que deu uma beijadinha em outro. Aí estava só em uma pista, mas já está tudo certo, não tem tanto movimento. Estou gravando esse vídeo no feriado, então pode ser que a gente pegue, de fato, algum movimento ali para frente. Então, vamos lá, rapaziada. O que muita gente pensa a respeito de uma moto dessa aqui é o seguinte. Meu Deus, é uma moto que já saiu de linha há bastante tempo. É uma moto 4 cilindros. 4 cilindros sofrem na mão de muita gente, então a bomba pode ser grande, né? Se não souber comprar, a bomba pode ser grande. E, de fato, é difícil a gente achar esse tipo de moto hoje em bom estado. Uma moto que não foi moída, uma moto que não tenha muitos detalhes, né? Afinal, já saiu de linha faz bastante tempo, já passou na mão de muita gente. No caso dessa XJ6 aqui, ela já tem uma vontade de ser uma F, né? A moto preferida da Moeção era a XJ6N, que estourou alguns canais de YouTube. Eu lembro dessa época que teve muito canal que acabou estourando por conta de XJ6, por conta de Hornet. E as campeões da Moeção, que hoje é a S1000RR da BMW, né? Mas, na época dessas motos, era a Hornet e a XJ6N, e não as versões carenadas, CBR600F e XJ6F. Apesar de que também tinham motos dessas que acabaram sofrendo na mão de muita gente. Mas é nítido, quando a gente pega uma moto dessa, a gente vê que tem dono, que teve dono. Que as manutenções eram feitas corretamente, né? Que o cara tinha um zelo sobre a moto. Essa moto, por exemplo, eu acompanho ela desde agosto de 2021. O antigo proprietário dela fez o primeiro contato comigo em agosto de 2021. E ele estava querendo passar para a Custom, na época. Ele tinha essa moto, ele não rodava tanto assim com a moto, mas aproveitava ela. É uma moto com 28 mil quilômetros. Ele comprou, eu não me lembro qual que era a quilometragem que ele comprou. Mas ele, né? Rodava com a esposa, era um cara mais de passear. Não era aquele perfil do cara de encontro que vai para encontro só corta gira. Então, já era uma moto que já tinha um perfil de proprietário um pouco diferente da gurizada mais nova. Já não era um cara tão novo. Já tinha, né? Não era gurizão, digamos assim. O Evoque está quase aqui no meio da pista. Mas vamos lá, vamos tocar. É uma moto com nota fiscal de compra zero quilômetro. Foi tirada na geração motos ali, mesmo da cidade dele. Se eu não me engano, ele foi o segundo dono dela, pelo que eu puxei ali nas informações da moto. Então, é uma moto de procedência. A gente vê que é uma moto que ela não foi maquiada. A gente vê que tem detalhes normais de uso. Que é uma moto que está com a pintura toda original. Que é uma moto que está com os plásticos todos originais. É uma moto que tu vê que não maquiaram ela para vender. É uma moto que realmente teve dono e teve uso. Então, dá segurança para te comprar esse tipo de moto. É evidente que eu estou fazendo agora o meu segundo rolê com a moto. Na verdade, eu gravei o primeiro, nem parei a moto. Já estou começando o segundo rolê. E, óbvio, que a moto vai demandar uma revisão. Tu não vai pegar uma moto dessa aqui, uma moto 2013 com 28 mil quilômetros. Vai só usar, só usar, só usar e não revisar. Não, ela vai para a revisão. Semana que vem ela já vai fazer uma lavação detalhada. Que é uma coisa que a gente quer fazer. Quer deixar ela zerada. Vai para uma revisão. Porque essa moto vai entrar ali para a gente. E ela vai ser vendida. A gente vai gerar material com ela e ela vai ser vendida. E quando ela for vendida, a gente vai dar a garantia total da moto. A gente tem que dar por obrigação e por respeito. É o primeiro lugar, eu acho, quem respeita o cliente. Porque obrigação é obrigação, é lei. Só que mesmo se não fosse lei, por respeito ao cliente, por confiar no nosso produto, a gente ia dar a garantia do mesmo jeito. Mas é lei, né? Então, a gente vai dar de qualquer maneira. Agora, tem muita loja que vai empurrando para a barriga, né, rapaziada? O cara vai inventando mil e uma desculpa para não resolver o problema do cliente. Mas, enfim. A gente tem segurança no que a gente compra, a gente revisa o que a gente compra. E a gente dá garantia do que a gente compra. Então, esse tipo de moto é seguro comprar de pessoas como a gente. Agora, dependendo da moto comprar, por exemplo, ofertas muito baixas, moto muito barata. Aquela moto com 10, 12, 13 anos de uso em estado de zero quilômetro, que foi totalmente maquiada. O perfil do proprietário, tudo isso é um risco para quem compra. Tudo isso eu aconselho vocês a prestarem muita atenção na hora que forem comprar. Os preços estratosféricos nos dias de hoje também existem. E, às vezes, esses preços estratosféricos não estão nem numa moto boa. Estão numa moto que foi toda maquiada para venda, que a pessoa se aproveitou da oportunidade para botar o preço lá em cima. Então, assim, ó, é diversas coisas que tem que se observar quando tu vai comprar uma moto dessa. E tem um outro negócio que eu acho muito interessante falar, é que são motos, assim, que elas não tiveram problemas crônicos. São motos duráveis, são motos que não têm eletrônica para incomodar. No caso dessa moto, nem freio ABS tem. Quem dirá um controle de tração? Então, são motos simples, eram motores que eram feitos para durar. Essa moto aqui hoje, ela tem 600 cilindradas, 4 cilindros em linha, gera 77 cavalos de potência. Então, não é uma moto assim que, meu Deus do céu, o risco de explodir um motor desse é muito grande. Tem, existe, sempre vai ter um risco, né, de comprar uma moto toda arrebentada, que corre o risco de dar uma zebra no motor. Mas, quando a gente observa certos detalhes, que a gente observa quando vai comprar esse tipo de moto, quando vai negociar esse tipo de moto, a chance disso acontecer é praticamente nula. É praticamente nula. Tu vê o comportamento do motor, tu testa a moto, tu sente a moto, tu identifica coisas que estão anormais nela. Eu rodeio o quê com ela? Hoje, uns 40 quilômetros. 40 quilômetros é pouco, mas já dá para saber o comportamento da moto. Já dá para ver se tem alguma anomalia que a gente vai precisar mexer na revisão, além da revisão básica. Até agora está tudo certo, ela está se comportando perfeito. Relação, embreagem, motor, as marchas, está tudo, por enquanto, perfeito. Mas, se apresentar alguma anomalia, a gente vai verificar. Lembra daquela CB650F 2015 que eu filmei dias atrás? Que eu fiz um vídeo mostrando custos de manutenção, perguntando para vocês se vocês comprariam uma moto daquela, uma 300, 400, zero quilômetro? Pois é. Essa aqui é o mesmo lance daquela moto. É uma moto extremamente durável que se tu comprar, se tu souber comprar, ela vai te divertir, ela vai te proporcionar muito prazer que uma 300 ou uma 400, zero quilômetro. E é a mesma faixa de preço, rapaziada. Uma moto dessa hoje aqui, tu vai encontrar entre 35 e 40 mil, que é preço de MT-03, R3, Ninja 400, C400. É lógico, 2023, zero quilômetro. Aqui eu estou falando de uma moto com 10 anos de uso. Só que não são descartáveis esses motores. Muita gente acha que são, né, galera? Tem gente, às vezes, que a gente bate o papo e acha que, meu Deus, é uma quatro cilindros, o motor vai ter que fazer, tu vai gastar uma grana, cara. Isso são motores extremamente duráveis. Tu cuidando, dando a manutenção correta nesse tipo de motor, tu vai ter motor pra vida toda. Vai ter motor pra vida toda. E olha só que legal. Ele gira 12 mil RPM. Olha como a moto berra bonita. Ela está original de escapamento. Não vai dar pra ouvir tanto daí, ó. Mas olha ela subindo. Ó. Cara, a subida de giro é maravilhosa, cara. O ronco do quatro cilindros é maravilhoso. Principalmente esse que gira 12 mil RPM. Tu botar uma segunda, uma terceira e levar lá 12 mil RPM, cara. Eu me recuso a acreditar, sinceramente. Eu me recuso a acreditar que uma 300 e uma 400 zero quilômetro vai entregar o prazer de tu pilotar uma quatro cilindros dela. Não vai entregar, cara. Isso aqui é um produto completamente diferente. Tem sua idade, tem sua idade. Tu vai ter que se preocupar um pouco mais com a manutenção nessa moto em relação a uma moto zero. Mas, cara, eu acho que esse é o prazer que ela entrega, a tocada da moto compensa. E falando mais sobre essa moto aqui, sobre a XJ6, é uma moto com guidão. Então, é uma moto que não tem aquela posição de pilotagem tão esportiva. Ela traz conforto. O banco dela é um banco confortável. Hoje em dia, a gente vê as marcas investindo muito na esportividade e esquecem um pouco o conforto. Nesse tipo de moto, a gente ainda tem conforto. A gente tem uma moto funcional. É uma moto simples, é uma moto que não traz grandes recursos eletrônicos, mas é uma moto funcional. E quanto menos recursos eletrônicos numa moto com 10 anos de uso, menos dor de cabeça. Convenhamos que quanto mais recursos eletrônicos numa moto com idade, mais dor de cabeça pode ter. Por exemplo, vou pegar uma Ducati 2013. Cara, uma Ducati 2013 tem muita eletrônica. Tem muita coisa que pode vir a incomodar, muito sensor que pode dar problema. Essa moda aqui ela não tem. Fora que compartilha diversas peças mecânicas com outras motos da Yamaha. Então, a segurança que tu tem pra comprar e manter é grande. É muito maior do que uma BMW, que uma Ducati, até que uma Kawasaki. Apesar de Kawasaki dessa idade também não terem, né? Não serem muito dotadas de eletrônica. Mas assim, rapaziada, eu tô muito satisfeito. Eu acho que a gente negociou, fez um bom negócio. Vai pra revisão, vai trazer alegria pro canal, vai trazer conteúdo pro canal. Muita gente talvez não vai gostar, mas eu tô curtindo muito a experiência. É a minha primeira experiência com esse tipo de moto. Eu tô aprendendo bastante sobre ela também. Eu acho que vai trazer um conteúdo bem massa pra todos vocês também. Principalmente pra quem tá querendo comprar uma, mas tá com o pé atrás, tá em dúvida, não sabe se compra, não sabe se compra. Então acompanha aí os próximos conteúdos que vai vir muito conteúdo bacana. Vamos entrar aqui na curva. Ó, asfaltário. Cara, a maniabilidade da moto é boa, rapaziada. Eu achei que inicialmente seria uma moto um pouco mais desajeitada, porque é uma moto grande, né? Com o passar dos anos, as motos começaram a ficar menores. Essa daqui não, essa daqui ainda é uma moto de volume bonito, uma moto grande. Então eu achei que seria uma moto mais travada, mas não, é uma moto fácil de conduzir. Ela pesa mais ou menos 220 quilos em ordem de marcha. Eu acho assim, que o grande atrativo dela é realmente o motor girador quatro cilindros, né? Não tem como... Acho que era dominar quatrocentas que nós filmamos ali. Parecido capacete, parecida moto, tudo. Então, o atrativo é esse, cara. É o ronco do quatro cilindros e principalmente o ronco quando ele está girando a mais de 10 mil RPM. É extremamente empolgante, cara. É extremamente prazeroso. Então, para você aí que está procurando uma, ainda vale a compra. Sabendo comprar, né? E não pagando o absurdo que tem gente pedindo, eu acho que vale a compra. Sim. Aproveita e deixa nos comentários se vocês comprariam uma moto dessa, se comprariam uma XJ, se comprariam uma Hornet, ou iriam partir para uma 300, 400, 0 km. Eu acho que é muito válido deixarem isso no comentário. É uma boa notícia. Faz seguro, tá, rapaziada? A Protec, uma parceira do canal segura esse tipo de moto. Então, para você aí que quer cotar o seguro da sua XJ6, mesmo que seja uma 2013, uma moto que você está querendo comprar com uma certa idade, acessa o QR Code na tela, acessa o link na descrição que tu faz a cotação do seguro direto na tela do celular, direto na tela do computador. Acesse ali que é bem fácil e eu tenho certeza que vocês vão gostar dos valores. E seguro é muito válido, tá, rapaziada? Tem que fazer, seguro é investimento, não é custo. Por mais, rapaziada, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.